Com certeza esse ano o objetivo é vencer o Mr. Olimpia. Nunca se perde, né? Sempre é uma experiência. Então, várias responsabilidades. Várias responsabilidades, como atleta, como treinadora, representar a categoria Wellness, representar o Brasil. Com 26 anos, segunda qualificação para um grande campeonato. Um campeonato que é de nível mundial. Vou estar me apresentando o meu trabalho para o mundo. Hoje eu já conheço 12 países, mas isso não foi sempre assim, né? A minha trajetória começou em 2015, competindo pela primeira vez na Vila Germânica, em Blumenau, pela IFBB, como biquíni. Eu lembro como se fosse hoje o momento do palco, que eu estava super ansiosa, com medo, que eu via mulheres mais velhas do que eu, com mais condições financeiras, bem preparadas, com o seu treinador do lado. E eu estava ali praticamente sozinha. Tinha feito um trabalho muito duro, mas não sabia se estava ao nível de estar ali no meu primeiro show. Mas, graças a Deus, desde o meu primeiro show eu fui campeã. Aconteceu no meu segundo show de eu perder, ficar em quarto lugar, digamos assim, nunca se perde, né? Sempre é uma experiência. Mas foi ali em que eu aprendi que, realmente, eu tenho que fazer o meu melhor dentro do esporte. As batalhas que a gente passa, seja vencendo ou seja ganhando, sempre ensinam alguma coisa. E perder, geralmente, ensina muito mais do que ganhar. Porque quando você perde, você admite os seus defeitos, admite os seus erros e procura mudar isso, para melhorar como pessoa, como atleta, como ser humano. E o esporte me ensinou isso. Eu me criei dentro do esporte, comecei a competir com 18 anos. Então, o fisiculturismo, para mim, vai muito além de apenas estar em cima de um palco. É o viver o dia a dia. É estar todos os dias motivando os meus alunos, me motivando a fazer. Porque nem todos os dias a gente acorda motivado. Tem dias que a gente realmente acorda destruído, mas é a obrigação, é a minha necessidade. Esse é o meu trabalho. É daqui que eu ganho o meu dinheiro. Então, eu levo isso com muita seriedade já há sete anos. 2015 foi quando eu competi a primeira vez. Hoje, 2022, pela segunda vez qualificada para o Mr. Olimpia. Morando fora do país, representando o meu país, seja lá onde eu estiver. E motivando as meninas daqui de dentro também, que querendo ou não me olham como uma referência para irem para fora, para terem coragem de se aventurar. Porque o esporte está se difundindo no mundo todo e a categoria Wellness é uma categoria que realmente é muito brasileira. Então, as meninas têm que ir para fora para mostrar o seu trabalho. E eu incentivo muito isso. E, com certeza, esse ano o objetivo é vencer o Mr. Olimpia. Eu não tive condições de ir no ano passado por conta do meu visto, que foi muito duro. Eu fui a segunda qualificada para estar lá. A Frenceli foi a primeira. E não está num momento histórico como esse, que foi o primeiro. O Mr. Olimpia doeu muito para mim. Foi muito difícil. Mas eu não desmoreci. Eu não deixei de fazer o meu trabalho. Eu continuei trabalhando duro e ganhei. Logo no final de semana seguinte do Mr. Olimpia, a vaga para o Mr. Olimpia no México. Na mesma competição que o Kaique também ganhou a qualificação dele. E foi muito lindo. A gente teve uma homenagem para nós dois no palco. Que todo mundo realmente agradeceu por a gente estar ali. O Brasil hoje tem atletas muito bons. O nível dos nossos atletas está muito alto. Com certeza esse ano a gente vai estar representando muito bem no Mr. Olimpia. E fazer parte desse momento, nesse ano, para mim, vai ser como se fosse realmente o ano passado que não aconteceu. Então eu estou indo com muito mais fome, com muito mais vontade, com muito mais experiência. Passei por muita dificuldade. Eu sei que essas dificuldades me fizeram ser mais forte. E que Deus estava me preparando para esse momento. Porque estar no campeonato de nível mundial não é fácil. E eu sei que eu preciso estar 100%. Então por isso eu contratei um treinador novo. Eu estou morando fora buscando mais conhecimento. Estou me especializando cada vez mais. Eu tenho certeza que isso vai ficar evidente no momento do palco. E eu estou trabalhando duro. Seja em contest, seja em off-season, não deixe de fazer a minha parte todos os dias. Porque não é só por mim. É pela minha família que acredita em mim. É pelo meu treinador que acredita em mim. É pelos meus alunos. Então eu quero fazer um bom trabalho. Então eu participei de duas competições bem importantes esse ano. Nos Estados Unidos. Que foram as minhas primeiras experiências com os Estados Unidos. Que era um sonho competir lá. A primeira foi em Miami. Que eu fui campeã. Que estava incrível. Foi um físico lindo. Mas ficou melhor ainda na segunda em Porto Rico. Que eu consegui ajustar perfeitamente. Meu treinador estava comigo lá. Então foi muito especial. Eu me senti muito honrado em estar no show do Tim Garner. Que foi o produtor do meu primeiro show profissional na Romênia. E a experiência de palco é sensacional. Seja onde você estiver. Mas nos Estados Unidos eu senti algo diferente. E quando eu vim para o Brasil foi com a decisão. De realmente mostrar o meu trabalho no meu país. Porque eu não poderia ir para o Mr. Olimpia sem ter competido no meu país. Sem ter mostrado também no meu país o meu potencial. Eu tenho a qualificação do Mr. Olimpia três vezes. Eu ganhei no México no ano passado. Eu ganhei em Miami. E eu ganhei em Porto Rico. Então a do Brasil não ter ganho em primeiro lugar. Para mim não foi ruim. Na verdade foi muito bom. Porque eu sempre estou tendo uma política agora. A história de cumprimentar todas as atletas. Uma coisa que eu nunca vi nenhuma atleta feminina fazer. Terminou o campeonato. Terminou a premiação. Digamos assim. Eu vou receber o meu prêmio. Que seja lá. Qual for a colocação que for. Todas que estão ali trabalharam duro. Todas que estão ali fizeram um bom trabalho. E eu acompanhei a história de muitas delas. Então eu acho bonito da parte da atleta cumprimentar. Porque o esporte ele não é só ali aquele momento. Ele é o dia a dia. E a gente tem que fazer conexões. A gente tem que se ajudar. É muito difícil. E no Expo Super Show eu fiquei super feliz pela Rayane. Até tem uma cena de eu aplaudindo ela. Porque realmente é indiferente de eu ter ganho ou ter perdido. O esporte está ganhando. O fisiculturismo está crescendo. E ela também vai ter a oportunidade de estar lá no Mister Olímpia. Então isso para mim é válido. Eu já tenho a minha vaga. Graças a Deus. Só faltou o Pix de 5 mil. Mas... Gente. O mais legal de tudo é ver as pessoas sendo bem sucedidas também. Não é só para mim. É para os outros também. Então eu fiquei muito feliz. Eu sou Gisele Machado. Tenho 26 anos. Natural de Rio do Sul, Santa Catarina. Represento o meu estado. E represento o Brasil este ano no Mister Olímpia. Se Deus quiser, indo para vencer. Porque o trabalho está sendo feito. E a confiança está no máximo. Deus comigo e simbora. Tchau. Tchau.